Eu vou levar para uma psiquiatria. Eu vou levar para uma isolação. Eu vou deixar isolado o pessoal. Até que eu compreende. Muita gente tem que estar assistindo a minha insuficiência. É. Está caindo em casa, isso que eu tenho. Está trabalhando um ano. Junto. Um monte de dinheiro. Vamos, nossa criança. Vamos, filho de criança. Vamos, meu irmão, eu vou levar para frente. Brata, eu vou levar para dois anos. De ninguém, só bédios. Só que os bédios de Facebook. Os bédios mal amados. Os bédios também já quer fazer, meu irmão. Outros de que os bédios, eles estão matando esses vídeos, meu irmão. É normal que eles te apoiam. Ok, filho de criança? Na YouTube, na Facebook, tudo que é militar, está aqui. Pega um bocente aqui. Tudo que é ali, é pessoas infelizes. Tudo que é lá. É pessoas que já teve acusação com a família. É pessoas que já violam crianças. Tudo que é lá vem daquela família. Tudo que é lá. Tudo que é lá, é pessoas infelizes. Tudo. Tudo. Principalmente aqueles que apoiam o coração, que apoia um homem de 58 anos. Um homem de 58 anos. Então, envolve com criança de 17 anos. Tudo nós que apoia a nós é sujo. Por isso que dá pra dizer isso, é claro. Por isso que não quer que ela se trocau. Tudo nós que é lá. Nós é pessoas sujo. Nós devia meter bem no lugar de criança. Mas como nós também. Nós costumamos pegar criança na cor verde. Bom, nós tudo que está com a verde, com a maleta grande, com a roupa. Nós também prendemos a mão com a criança. Nós que mostram no rosto. Nós que mostram. É. Tudo nós. E quem quer mudar. Quem quer mudar. Nós costumamos entregar. Nós costumamos entregar criança na família. Ou criança na média. Nós tudo mudamos. É. E é. Para ter minhas vergonhas. Infelizinho, põe um foto de boa. Põe um foto de boa. Na. E Instagram. Botou aí canto like. Que eu não estou tendo, infelizinho. Põe. Põe um foto de boa. Na. Facebook. Botou aí. Tudo beijos. Infelizes. Sima boa. Que está querendo trabalho. Já para cumprir criança. Sima boa. Está põe o like. Já. Está cheio, senhor. Mil. E duzentos e tal. Pessoa. Só que as beijos. Que imigra. Só que as beijos. Que imigra. Agora tem GP. Está lá. Tem GP. É o moço que está cantando. Está lá. E põe o coração. GP. Agora espera. Mas nunca. Eu quero que eu tenha um filho. Que eu tenha. Que eu tenha 17 anos. Que tenha um homem de idade. E filho de Itamukal. GP. Outro nível. Eu quero que eu tenha. Eu quero que você goste de GP. Eu quero que você goste de GP. Eu quero que você tenha. Não indignidade de homem. Espera. Eu quero que você goste de GP. Compre a culpa não. Está cá o mandato. 50 euros. Você lembra? Não quer que você esqueça não. O mandato. 50 euros. Mas a mim não quer que você compre a primeira não. A boa GP é uma grande chupa. Pina. Bota alimenta porcos na sociedade. GP. Outro nível. Espera. 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 Nós partilha. Nós manda. Tudo que ele quer. Que é raça de Agamporco. Tapoia. Um homem de 58 anos. Que até namora uma criança de 17 anos. Eles costumam ir nessas casas. Eles costumam fazer. Eles costumam entregar crianças. Tudo que ele é que nós atua. Sou família de Agamporco. A minha trabalha fala o que a gente pensa. A minha trabalha fala a verdade. Nos turnos estão na cor verde. Para nós pegar crianças. Nos turnos que estão ali. Nos trabalhos de criança na cor verde. Amor, senão. Nos catapoiaba. Que esse tipo de trabalho. Que eles são obedientes com velhas. Com infelizes de Facebook. Pessoas traumatizadas. Pessoas sistematizadas. Tá compreendendo? Eu sou ela. Nós partilha. Nós partilha. Nós partilha. Que o mundo está triste. Tudo que ele apoia a vida. Tudo que ele apoia. Eu sou ela. Eu sou ela. Nós filmamos. Nós partilha. A minha mãe tem medo disso. Tá falando claro? Confundiado é uma raça suja. O que esse tipo de verdade está tocando no peito. Ele está querendo fazer confusão. Aí, ó. Eu sou ela. A minha trabalha conta mentira. Ou é mentira para o filho dele. Ou é tudo que ele apoia. E um pedófilo está pegando criança. Ou é tudo raça de pessoas que foram traumatizadas na infância. Ou é tudo raça de pessoas que estavam com a vida pela criança. Ou é tudo raça de mulher que paga esse próprio filho menor e entrega nome verde. Ou é ele. Ou é tudo raça de tudo. É assim, botou ele. A minha trabalha é mostra a realidade de vida. Bateu ele. Bateu ele. Ou é o filho. Ou é o filho. Ou é o filho. Ou é o filho. O filho é um homem doente psicologicamente. E foi incendiado por coisa de dinheiro. Coisa própria está na televisão na Calverde. É por isso que o filho fugiu do Calverde. É por isso que eu fugi do Calverde. Eu fugi para a morte. E eu tinha medo de ficar preso. Dinheiro que tinha. Que é dinheiro que mostra onde tiveram. É dinheiro que guarda. Para comprar crianças no Cabo Verde. Fugiu um homem. Crianças. Ok? Tudo que é dinheiro lá. É bem iludir crianças no Cabo Verde. Muita atenção. Só lhe digo. Se não sabe o que está lá. Se não sabe o que está lá. Nós temos conta. E no Instagram ali. Que nós também crê. E olha a live. Não está por aqui. Nós contamos. Não está bem para o tempo para que ela é própria. Não está bem para o tempo para que ela é própria. Muita filha nossa. Que ela é mítida filha nossa. Olha que está na... Olha que está na algum Cal. Olha que não está fazendo coisa. Cusa dura. Vamos fazer devagar. Vamos fazer devagar. Vamos fazer devagar para nós oito nome. Vamos fazer devagar para nós oito nome. O negócio que a gente faz. Vamos fazer assim. Para nós oito. Eu é IGP. Outro nível pro lá. Que eu estou chupando a pilha de merda lá. Infeliz do caralho. Olha que... Olha que... Infeliz do caralho. Olha que... E crê atenção assim. Um homem de 50 anos que está metido com criança de 17 anos. E aquele que está buscando. E ela está buscando para não falar dele. Mas ele tem que estar... Por nesse lugar. Ele tem que estar por nesse lugar. Olha. Justo. E ele tem que estar... E ele tem que estar... Joss! Bocura, amor. Qual é agora, Joss? Bocura, bota-me tudo o dinheiro, só na minha carreira, amor. Vamos, André. Joss, não saiu a audiência, Joss. Não tem bem ninguém entrar na bu live pro politico a mil... É verdade, é verdade. Eu vou trazer tribos infelizes dentro do gol, assim mesmo. Eu vou até na letra. Eu vou até na letra. Eu vou até na letra. Eu estava por 900 anos atrás. Eu vou até na letra. E para os perigos que estão em série crianças comigo. Não, eu estou pegando crianças. Eu vivo na América. A boa é o muda. José, eu não moro criança no Brasil. Ele mora 17, 19, 19. Porque ele é canado. Contando para o amor que canto Gustavo na Casa dos Líderes. Eu vou trazer ele para a América. 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 José, menina, você está jogando bola ali, José. Meu irmão é pequeno, você joga bola ali, José. Soca da roda ali. Brancas. Que ele é menor ou adulto? Menor. José. Não tem o outro de uma boa. O que você apoiou? O que você apoiou? José não tem bons menores em trás ali, mano. O que você apoiou, José? Eu sou pele, José. Sou menor. Eu não tenho a live. Nem do caso, não é gira. Não, não. A mim não. A mim está aguardando. Ele está escuro, Jô. José. Eu vou brincar. Ele é usando a minha usada. A minha usada, quando ela era gostosa, ele usava bebê merda. Então... Bravo, bravo. Bravo. É. Por isso que eu gosto de bom. Obvio. Por isso que eu gosto de bom. O amor é bom. É a única pessoa na rede social. E o engenho também. A hora que eu quero falar direito, eu quero falar direito. Pô, ele também tem direto. Mas bom. E a hora que eu tenho que ter ouvido no tubo, e a hora que eu me respondo, eu me respondo direto. É uma única pessoa, mano. É uma única pessoa, mano. É uma única pessoa, não, José? É uma única pessoa. É uma única pessoa. É uma única pessoa. São bons membros ali, José. Aí, né? Bocuro. Dineida! Bocuro. Bocuro. Oi. Eu falo agora. Eu falo agora. Eu falo agora. Dineida! O que você tá? Oi. O que você tá comenta? 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 Obrigado.